A palavra do Senhor vai falar aqui em Amós, capítulo 1, versículo 3, que diz assim Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco e por quarto não retirarei o cartigo porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro, amém? Quero deixar essa palavra, esse versículo ao teu coração, que Deus abençoe a tua vida Fique na paz, um grande abraço